Lá se vai minha Numas Sobre o Terrópole revelado, sustento de balaia Ora, 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 veja o Dacia desses filhos da puta Vou ver se minha live não ta caindo quando ta baixando isso aqui Porque ta baixando a estrala na internet Se minha live estiver travando, dá um toque Eita travado, esqueça Restala depois gente, como é que pausa isso aqui? Pausa, restala depois Hoje não vai rolar não, durante a semana a gente acerta aí Ok, começou a dropar os frames aqui, já pausei Bruxa, coloca mortalidade King on Trolls Você passa aqui pra cima Desorda Desorda Batal time is feeding time My ice aim Ogrem Ogrem, Ogrem, Ogrem Você precisa de mais um aí Que no caso é o herói que eu recrutei né Esse daqui, o combo troll Vou jogar Victor Logo menos Trolls 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 Investida Você coloca o oi da vingança Trolls Trolls campeão, coloca Liderança Liderança Boa Nicolas Pena que você não ta nem na metade ainda O negócio não tem fim né Atualiza Pode ser esse babaquejo aqui Trolls 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 Liderança Trolls E... BUM! Você é a primeira. Vamos aqui para a montanha corcunda. Ok. O MAS! Você se fez a emboscada? Nossa! Até acabou tudo agora. Meu amigo Socorro. Gente, oi? A minha live não caiu? Cara, aqui para mim travou a tela do OBS, que é o que faz a live. Travou o jogo. A luz do HD está estática. E é isso, eu consegui ver a sua mensagem. Então alguma coisa não travou. Vixe, mano. Eu falo, os caras falam assim, instala League of Legends aí. Olha aí, olha o que League of Legends faz. Olha aí, olha que beleza que esse jogo faz no computador. Isso é louco, velho. Essa Rito Gomes e esse launcher ridículo dela. Está morto, velho. Quebrou, mano. Quebrou. 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 Quebrou, velho. Espera aí. Maldita Rito Gomes. Quebrou. 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 Tá, sei lá. Vou atacar o Nice. Então eu vou fazer uma emboscada aqui. E aí? O Josefildo. A gente vai atacar os Alpes. Ah, quando eu jogava o Valorant aqui no começo também, velho. Aquele bavilar anti-cheat desse é louco, velho. O negócio destrói tudo que toca, velho. O negócio destrói tudo que toca, velho. O departamento de vai da merda não trabalhou no dia que lançaram essa ilha. O que é isso? O que é isso? Eu posso me salvar! Abre e me salvar! Sim, boss! Vá! Agora para gastar dinheiros, caça-bar tem que melhorar esta aqui, essa escavação é a última coisa que tem que colocar, se não tem ordem pública para manter tributo depois. Esse rapazinho que eu recrutei aqui, o Grock, ele vai depois ir para Numas para colonizar para mim, só que não vai recrutar nada aqui, então só abraço. Ah, não vai arrumar essa coisa não, se não arrumou no lançamento do jogo, vai arrumar agora. No lançamento viu que deu bosta, já passou tanto tempo e ele estava no meio. Meta Rocha, Meta Rocha é o clássico dos games, toda campanha esbarra no Meta Rocha, o nome gerado dos games que mais aparece. Vitória Pírrica, eu não aceito Vitória Pírrica. Tão, né? Mas eu acho ótimo ver os canais que são patrocinados pela Rita, que começou a falar dos jogos dela. Galera, meu deus, esse jogo aqui é incrível, um jogo revolucionário e isso aqui porra, mas é igual a todos os jogos que já existem no mercado. Nossa, mas o game é incrível, isso aqui, nossa, nossa, meu deus do céu. Tem uma vergonha ali que me dá dor. Para o seu passo é jogar Dota, hein, Maggie. Abandone essas coisas ruins que você tem da Rita Gomez. Venha para o Dota, nosso Lord Gabe. Lord Gabe, o senhor das promoções que traz felicidade para todo mundo. Ele nunca estaria errado em lançar um jogo. Melhor que Dota, velho. Ih, olha lá, o cara testando Dota, quer ser xingado por mim, velho. Não consegue gostar. É a mesma coisa, velho, só que é mais complexo. Você gosta da facilidade. Mas é o mesmo Dota, Maggie. É o mesmo Dota. Vamos lá, garoto. Adeus, rataiados. Eu vou ignorar vocês completamente. Meio time. Tudo bem. Vamos lá. Quem esqueceva. Nós temos conformes de Bada Sonya. Tudo bem mais da nossa fila de偏 kinda assim? Vamos lá. Vamos lá gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem meu baiano revendo o cara na bala do Dota Cara, mas tem memes, tem chat de voz Maravilhoso Você pode matar um cara e falar Is this money of my life? Música Continua Vamos Música 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 Você disse isso! Eles estão atingindo! Eles estão atingindo! Atire! Vou fazer essa pessoa! Eu estou atingindo! Eu estou atingindo! Entrando! Duplante! Agora! Destrói o seu mundo! Realmente eu perdi um troll inteiro nessa batalha? Escolta meu autor! A gente é meio bosta, não dá dano! Talvez esse que permata tenha uma bola de acertar, mas... ... ... ... ... ... ... ... ... Mas tem que fazer, Junior Runescape é um jogo muito indatado, você é louco! ... A ideia do jogo é sensacional, esse negócio de você poder ficar evoluindo um negócio individual, como se fosse Skyrim Na real todo mundo sabe que o MMO que a gente precisa é Skyrim Online, aquele The Elder Scrolls Online Não souberam o que a gente queria, todo mundo queria Skyrim Online, eles entregaram The Elder Scrolls Online Mas a gente quer Skyrim Online, só faz isso, entrega E aí Legião, boa noite Não vai ter rebelião, caraca no detalhe Eu sei que é o The Elder Scrolls da Bethesda, mas não é o que eu queria O bagulho é Skyrim Online A galera de mod já fez um mod quase inteiro de Skyrim Multiplayer e a empresa não consegue Ah, você perdeu umas coisinha na legião, final de Halo 3 Mas o problema não é o jogo não funcionar direito na campanha, general A gente joga o jogo da Bethesda pra ver bug mesmo O que eu quero é bug com os meus amigos jogando no MMO Fala um mamute voando lá no MMO Foda Não, Skyrim nunca morreu não, PKB, é louco A cada relançamento em um jeito aí o jogo renasce Vai ter viradão pra comemorar as férias? Que férias, velho Tá louco, velho Esquenta não, Legião Hum Gringor tá com 4 cidades Uma é lá em cima E a outra está aqui embaixo, ou seja, ele não tem exército aqui Isso aqui não pode declarar guerra nele ainda Mas vamos esperar aqui perto do Penhasco Mas vamos esperar aqui perto do Penhasco Colocar de seguir na muralha Isso aqui é a raça dos Trolls que a gente tá jogando É mod Você pode colocar Hum Espalhar ordem pública Entrega o campeão Coloca Olho dos Deuses Ataque essa montanha corcunda aqui Vitória P, cara, também tá cheio de parada tempestuosa Calma que já luta aqui, velho Mas Eu poderia pegar essa cidade aqui O exército tá em marcha ali na real, né Mas o esquema mesmo é tirar a cidade deles, velho E é isso pra torcer pra eles recuarem Porque o exército não tá forte Mas se a gente tirasse aqui ia ser muito útil E eu acho que sinceramente Deve dar Embora a gente tem muito que ter com o Solista Que eu acho que Vai azedar Eu posso cercar e esperar o Kugman no próximo turno também Esse Metahod com certeza vai querer atacar a gente A gente atacou o Kugman depois da cidade Não, mas o que eu quero é Skyrim, não é Fallout Não tá entendendo É só Skyrim Multiplayer É isso que eu quero Eu quero que eles tivessem refeito o G.C. Eu queria muito que eles tivessem refeito o G.C. pra caber mais gente na sala, velho Só quatro pessoas numa missão Quando eu tenho vinte protagonistas é meio meme, nada mais Enfim Recebemos o que recebemos A empresa não vai mexer nem que a porra E aí E aí E aí Nossa eles não conseguem nem me atacar agora que eu bloqueei a reserva dele E aí E aí E aí E aí E aí Aqui Aqui não dá pra gastar em nada Aqui dá pra melhorar esse daqui Esse daqui, esse daqui Cos da Arábia não vai fazer nada Opa, aqui dá pra fazer na verdade Martek Level 3 Ok Ah é Ah é Aqui montei a corcunda Tem que atacar Vamos lá ver se a gente consegue machucar esses caras aqui velho Embora dependendo do layout dessa cidade aqui Eu acho que é bom esperar eles em campo abertos Porque se for aquela cidade esquerda que tem o relâmpago extremamente sinistro É bom nem lá É, eu não vou Eu vou esperar eles saírem daqui E aí Pior que não hein Runescape é jogo de navegador Não trava não Dizem que tudo curte jogo futurístico em geral Porque Starfleet tá vindo Ano Tá vindo aí, 364 dias pra lançar É no curto É realmente no curto Caraca Os caras estão trazendo todo mundo mano Pega 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 a visão Pega a visão Joga lá Aí agora eu corro Tá bom Negando aí ô Smokey Os efeitos do Runescape é bem simples A gente não vai travar nada aí não Vai travar menos que GC Quase certeza Será que o Zang só curte jogo de RTS, título medieval não incomoda o estilo fantasia? Tipo isso Tem aquele x-con Entre aspas No curto jogo futurista Do Warhammer Do Warhammer naquele... Como é que é? Morgheim? Do jogo? Mas eu achei bem bosta Ataque esse maluco aqui Pimenta a rocha Ele vai correr Aí Ó Olha a play hein Vocês tão prontos pra play? Se liga A gente vem pra cá agora Glau E aí A gente ataca aqui ó O Quick Glau Então era incontestável Vai morrer alguém? Não Mas é muito rápido pra gente esmagar velho Eu vou confiar que a maquina não vai matar meus trolls de maneira boa Eu vou deixar ela controlar Vamos lá Brincar com o Quick A vocês vem pra cá A vocês vem pra cá Gargalinha ainda Top Vocês pra cá Vocês pra cá Vocês pra cá Será que eu vou dormir ou ficar nessa live do Zen Show Eu fiz escolha Cara Assim Sendo bem honesto Eu sugiro que você vá dormir pra você descansar A live fica salva depois Mas aí é de você Ô Helren Ô Helren Tô puto mano Tô puto com todo mundo nesse chat aqui Eu não aguento mais Ah cara Os caras falaram aí baixa a long Baixa a long Vamos jogar aí pro Helren Ah tá bom Vou baixar essa porra vai Aí eu baixei o bagulho e travamos o coicei inteiro velho Foda velho É mas meu PC não é uma torradeira por isso que não roda né velho Ué se roda em torradeira e meu PC não roda é porque ele é um PC não é uma torradeira É óbvio isso Nossa a velocidade pega nos outros também Uuuuh que belezinha Meus aliados já tão estraçalhando todo mundo que tá desculpado também velho Só vamos Ah cara LOL é pesado né velho Um jogo bom desse velho É maravilhoso Puta jogo bom velho Fala aí qual que é a notícia Você tá grávido? Você vai se desligar! Abre! 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 Sobreviveu ao seu aniversário? Ah, brabo! Eu tento sobreviver, né? Abre! 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 Eu percebi que você sumiu aí, velho! Abre! 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 É, quando que foi esse aniversário, Ronin? Do dia? A gente não cantou parabéns aí Ontem? Abre! 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 O que é isso? Vocês estão gritando! Caraca, eu não consigo chegar na cara da puta, velho. E eu vim ver o Macaco. O cara ainda dito outra coisa que não é uma mensagem. E lá vamos nós. É o Macaco! Macaco! Já chega de olhar. Macaco, tem qualquer outra coisa em que eu possa... Macaco! Tomilu, Bitbox... Dia aniversário, é fio... 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 Tá, vamos devorar esse aqui, perdiar ninguém nenhuma aqui, né? Show! Três stack pra vala. Tem uma tacada. Vermicida, veja como ele corre em direção ao esgoto onde ele costuma esconder. Deu ator quick o cabeçador. Bonus ponto infantaria mais 10. Ok. Ok, eu vou colocar isso aqui, se eu sou um ataque da distância Vitória é acirrada, mas não vai morrer ninguém então Já pega essa de level 4, show de bola Já vamos encher de construção E a pilha de Kax, bem que A obsidian não faz tanta diferença aqui Então, deixa quieto esse daqui, que eu coloco uma cidade menor E coloco esse daqui, pra gente poder recrutar aqui Trolls da noite, olha lá os troll da rave mano Essas criaturas aterrorizantes são similares em aparência com os da sua espécie De troll de pedra, mas tem uma complexidade muito mais escura Eles são atribuídos ao mito To utter a deep gutural skin Ah, não faço ideia aqui, espera aí gente Utter a deep gutural sound Tradução, essa frase me deixou confuso Emitir o som gutural profundo Ok, ok Então eles são atribuídos a emitir o som gutural profundo Seja logo que seja um som gutural, que eu não faço ideia Junto com uma risada, antes de esmagar, só preso em pedaços Beleza Agora em quem eu vou colocar esse troll da noite aí? Ele é um troll de pedra né? Tem que ser um exército que tem um troll de pedra Cara, a Uno destrói amizades, de fato viu? A Uno está aí pra destruir amizades, se você quer parar de falar com alguém, joga a Uno com essa pessoa Você não quer, tipo, dar muito na cara que você quer parar de falar com ela, tá ligado? Ah não, vamos jogar um Uno hein Primeiro mais quatro, já bate aquela Aquela incerteza de se você quer continuar sendo amigo, tá ligado? O velho é doido, velho Banco imobiliário Banco imobiliário sempre me dá briga porque eu não vendo nada nas coisas, velho Até eu fali completo, velho Ah, me vende isso aí, mas você nem vai usar, velho, foda-se É meu? E não me arrependo Pegadinha, canal bom, os cara não quis ir pra fora aí né? Tem mochila segurando o cerco, velho Aqui a gente já mexeu, Josefildo Segue pra cá É muito troll invadindo esses esquerdos, velho Eles nem sabem o que tá acontecendo Nossa, tem bastante troll de pedra, né? Hum, então vamos colocar no lugar desse aqui, na verdade esse aqui O que vocês tem de diferente desses trolls aqui? Eles tem essa parada aqui Que é a risada lá que eles dão antes de lacerar as vítimas E tem frenesi também Ok É, banco não acaba, velho É um jogo que se você pegar, vamos jogar aqui rapidinho Não existe isso, velho Tem até nas regras lá, jogo rápido Desses aí, Monopoly, Banco imobiliário Mas cara, não tem graça, velho Então é só desgraça Junta lá, 5 horas, o jogo não acabou ainda Beleza aí, pode deixar, velho Boa noite, vale pela presença aí Eu já tô devendo uma partida de árvore já Eu já tô devendo uma partida de árvore já Vou só passar esse turno aqui que vai dar praticamente duas horas E de Warhammer eu vou pro Dotinha já Eu ia fazer, até pensei mano, vou jogar só Dot Vai terminar o Halo, velho Aí... Já sai em meio de uma coisa na outra aqui, velho Aí você, meu rapazinho Pegue numas... Pelo menos ocupando assim, colonizando, não tira menos 30 do Dragon Ball É, só quero saber o seguinte, né, velho É o seguinte aqui, né, vou falar que é real agora, né Olha os lolzeros do canal aí, velho Que assim... Eu baixei lol, né Precisa falar o resto? Que eu vou jogar com vocês... É, quem que vai jogar lá com o Dot agora? Quero ver quem vai ter culhões De esconder em matinho, igual no LoL, achando que tem matinho Quero ver quem vem Quero ver Quero ver Quando você jogou, você e o Nicolas jogou comigo O Nicolas tadinho, tava perdido no jogo, velho Cara, eu joguei LoL aqui no canal já, você que não tava aqui, mano Só diga isso A verdade é essa, você não estava presente quando eu tava jogando o LoL, velho Quer dizer, eu não estava jogando, eu tava dando aula, né, velho Eu lá fazendo objetivo, matando os caras e João lá, jogando solo player que ele tupou Matando barão, sei lá que porra, aquelas lá, velho Foda, o cara joga anos o bagulho e eu tenho que dar aula pro cara, velho Absurdos Fica tranquilo, Victor Jogando com nível baixo, pronto, falou as pessoas que estão com conta secundária jogando comigo aí Eu lembro das pessoas com conta secundária jogando comigo naquele dia lá Quem tem conta secundária não, velho, eu jogo no meu rank, velho Ah, conta secundária Ah, nunca tinha jogado naquela época Dei aula, mano, dei aula pra Meg, pro João Cara, eu tô puto todo dia Vou virar, mano, vou virar Vou virar pro player, ganhar o campeonato, só pra ir lá falar no campeonato e falar Dota é melhor que LoL, velho Bora, 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 vamos juntar pra fazer isso? A gente ganha o campeonato e levanta uma bandeira lá Dota é melhor que LoL Pronto E eu me demito do time depois Ih, rapaz, olha que coincidência, eu ia parar nas turnas mesmo Mas não quer dizer que eu parei a campanha Mas não achei que ia acabar agora não mesmo Ih, rapaz Deixa eu salvar aqui T�inho Música 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 Tchau, tchau.